Secretário, na segunda-feira começa a inscrição para um projeto que vocês vão amigos do esporte, não é isso? Isso, o Bolsa Amigos do Esporte, que foi uma iniciativa do deputado Pastor Oliveira, deputado estadual, que destinou 75% da verba dele de gabinete, da verba parlamentar, da emenda parlamentar dele, mandando para a Secretaria para que nós viéssemos atender as pessoas que estão treinando essas crianças aí e que nunca receberam incentivo, que o deputado se comoveu com isso e passou essa emenda dele para que nós viéssemos fazer isso, para que nós viéssemos assistir esses instrutores de escolinha, de futebol, de jiu-jitsu, de taekwondo, de todas as modalidades que aqui no nosso estado não foram assistidas ainda. E é destinado a que tipo de profissional? Estrutores de escolinha de futebol, estrutores de escolinha de taekwondo, de academia, de maitai, de jiu-jitsu, todas as modalidades, tanto de basquete, vôlei, então nós vamos contemplar essas pessoas com essas bolsas. E o que é necessário para se inscrever? Os documentos necessários estão no edital, que você pode ver no site da CEDEL. Até quando? Até dia 8 do 12. Existem muitos profissionais que estavam descobertos sem nenhum tipo de amparo? Exatamente, a gente fez um mapeamento aí nos bairros, nos municípios, a gente rodou todos os municípios, a gente viu que estavam muitas pessoas, muitos profissionais descobertos com essa bolsa.